Então, eles vão em busca de um outro tipo de ação e reação. Vamos observar bem que no capítulo passado nós vimos uma dívida gravada. Ela gravou a dívida que ela já tinha perante o alto. Agora nós vamos estudar o caso de Poliana, um outro tipo de ação e reação. São seis os tipos que André estuda nesta obra. Às vezes a gente pensa assim, ah, tudo é ação e reação. Não, a espiritualidade leva em conta a intenção, o momento da pessoa, o redor da pessoa. Tudo é levado em conta, podendo ser atenuado, estacionado ou agravado. Não é pego, olha, todo mundo cometeu o mesmo erro e a pena é a mesma. Não, é levado em conta vários fatores. A lei de ação e reação é uma lei complexa. É uma lei justa, misericordiosa, que leva em conta muitos fatores. Mas, Mansão Paz é uma instituição que lida diretamente com esse tipo de lei. Eles estão ali agindo com ação e reação, acompanhando os casos reencarnatórios que estão sob a sua tutela. Já vimos o caso de Marina, que estava sob a tutela deles. Estamos vendo o caso de Poliana. E já vimos outros casos com outros personagens em capítulos anteriores, mostrando claramente que Silas desenvolve mais do que um papel de simples assistente naquela instituição que fica entre a Suíça e a Itália. Então, estamos percebendo que é um trabalho desafiador. Não chega ninguém ali com a solução para os problemas. Todos que chegam até Silas, Druso e os companheiros daquela instituição trazem as suas aflições. E agora vamos ver um pouquinho a respeito dessa irmã, juntamente do filho torturado. E agora vamos ver um pouquinho a respeito dessa irmã. E agora vamos ver um pouquinho a respeito dessa irmã. Obrigado.